Imperatriz Eu sou uma diva, sou a voz da igualdade Mandela, mandela Um ritual de liberdade Pra ver a Imperatriz eu vou com ela Eu sou uma diva, sou a voz da igualdade Foi um grito que cor, foi um grito que cor A cela entenda, a luz dentro de você Acenda, nada é o maior que o amor Entenda, a voz do vento vem pra nos gozar E na manhá fica na sua vida Por a magia, valga abençoado Dança a riqueza, no triângulo sagrado Mistério, grandeza O homem comunhão com a natureza Tristeza e dor Na violência pelas mãos do invasor E o mar levou E o mar levou Nossa cultura um novo mundo encontrou A pimenta pra ser A ver, a ver Cheio de gostos do temer Oi-ai-iá Oi-iá É a cara de é no cantilê Tem carulho e paga-pa É divino para latar À poeira vai perder Vem ver Vem ver A meloda aqui no jogo é dançar Samba Três maracas do maculê É festa até o sol Vai ter a liberdade Liberdade, sagrada busca por justiça e bondade E com a arte eu semeio a verdade O despertar faz o novo amanhecer Pra se flotar a força da esperança Deixar o herança um novo jeito de viver Vamos louvar o canto da massa Unindo as raças pelo despreito Vamos à luta pelos direitos Uma banana para o preconceito Mandela, mandela No ritual de liberdade Lá vem a interatriz, eu vou com ela Eu sou uma diva, sou a voz da igualdade Mandela, mandela No ritual de liberdade Lá vem a interatriz, eu vou com ela Eu sou uma diva, sou a voz da igualdade Foi o grito que ecoou, foi o grito que ecoou A cheia riqueza, a luz dentro de você Acenda, abre o maior que o amor Entenda, a voz do vento vem pra nos contar E na manhã fica na sua vida Pura magia, paulo abençoado Tanta riqueza no triângulo sagrado Mistério, grandeza, o homem comunhão com a natureza O que você se encheu, que ecoou A violência pela junta e banca E o mar levou E o mar levou Nossa cultura o novo mundo encontrou O que vem da prazer, a ter, a ter Sem que o gosto do dente eu olharia O lugar é a cara de adição de direito, em carulho e patapá, é divino paladar, tanto ela vai ter que viver, é viver, a namorada que noia vai dançar, samba, da imaraca com a suprimê, é peixar gelo, só é a liberdade, liberdade, agora a busca de justiça e saudade, e com arte eu servei a verdade, um desesperado para um novo amanhecer, faz frotar a força da esperança, e os poderosos novos que eles que vivem, vamos louvar o campo da massa, um de suas raças, pelo respeito, a nossa rota, Pelos direitos, uma banana para o preconceito, mandela, mandela, no ritual de liberdade, na pera e terapia, eu vou com ela, eu sou bativa, só voz da invocade, mandela, mandela, no ritual de liberdade, Obrigado, meu presidente, a pera e terapia, eu vou com ela, eu sou bativa, só voz da invocade,